Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Muita gente aí tem me perguntado sobre a questão dos carros do Hazuki, né? A Maroc, que está apreendida lá no pátio da polícia, né? Também o Mini Cooper e o Corolla. E nesse vídeo a gente vai conversar aqui sobre alguns aspectos legais aí em relação a essa apreensão dos veículos, tá? E sobre o meu posicionamento que eu acho que vai acontecer com os carros, tá? Com base aí na legislação, certo pessoal? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para nos ajudar aí e bora para mais esse vídeo. Então roda a vinheta aí. Bom galera, eu desliguei o ar-condicionado aí porque estava fazendo barulho para não atrapalhar a gravação. O pessoal aí vem me perguntando com relação aos carros do Hazuki, né? Por que os carros dele ainda estão presos, né? Os carros do Hazuki foram apreendidos por conta aí de uma operação da polícia que, segundo a operação, né? Segundo tudo que foi divulgado, foi por conta de averiguar se os carros possuíam aí modificações, tá? Como eu já disse aí num vídeo anterior, para quem não assistiu, assista. Tem um card aí em cima aparecendo para vocês. Ao meu ver, esse tipo de operação é ilegal, porque ninguém entra na casa de ninguém para verificar se um carro é modificado ou não. Isso aí acontece geralmente em comandos, tá? E se o carro for modificado, aí sim o seu carro é recolhido para o pátio da polícia, tá? Ou do Detran, dependendo do estado que você está. Entretanto, vamos falar aqui de dois casos. O primeiro é a questão da Amarok e do Mini Cooper. A Amarok e o Mini Cooper foram apreendidos, segundo as informações que a gente conseguiu levantar, por conta aí dessa operação. Já o Corolla foi apreendido por conta aí da investigação de receptação, tá? Tem um card aí em cima, se você quiser ver eu comentando sobre isso. Então, galera, tendo separado aí os carros, né? Os casos, que são casos diferentes, vamos falar primeiramente do Corolla. O Corolla não vai ser devolvido, tá? Não adianta, não tem uma medida legal para se pegar esse Corolla de volta. Muito provavelmente esse Corolla vai para leilão, tá? Não tem aí o que o advogado fazer. Por quê? Esse veículo entrou para o Brasil de uma maneira ilegal, tá? E tem vários vídeos aí do Razuke falando até que iria desmontar o veículo, né? Para transplantar algumas peças. E infelizmente, por conta disto, ele está respondendo um processo por receptação, tá? Para quem quiser ver os processos que o Razuke está respondendo, são públicos, tá? Basta você acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Porque esses processos são públicos e qualquer pessoa tem acesso, tá? Eu não vou mostrá-los aqui em respeito ao Razuke, mas para quem quiser fazer, basta ir procurar, tá? E lá nesse site a gente consegue ter acesso ao processo aí de receptação, tá? Então dá para ver lá. Inclusive saber até segundo o que consta no processo, que foi o Razuke que falou que o Luan arrumou o carro para ele. Não estou fazendo aí juízo de valor ou acusando ninguém, mas é o que está no processo, tá? E ele teria pago aí R$20.000 de fiança. Bem legal saber disso também, né? Não é um valor tão alto para ele, tá? Mas é um valor considerável para a maioria das pessoas. Então, qual que vai ser o destino desse Corolla? Eu já comentei no outro vídeo, mas vou falar aqui também. O destino desse Corolla, galera, provavelmente vai ser ou leilão, esse carro vai a leilão, tá? Ou ele vai ser amassado, tá? Muito provável que ele vá a leilão, tá? E antes que me perguntem aí nos comentários, o Razuke pode sim comprar esse carro no leilão, tá? Se ele for para leilão, o Razuke pode participar do leilão e comprar o carro, tá? Qualquer um pode participar, até eu, você que está me assistindo aí, certo? Uma outra coisa que pode acontecer com esse carro também é ser requisitada aí para o uso da polícia, né? Polícia usar o carro. Se eles fizerem isso, eu vou fazer só para sacanear, né? Eles teriam maldade. Bom, galera, e com relação a Amarok e o Mini Cooper? Eu tentei levantar informações sobre esse processo, tá? Sobre esse inquérito aí para investigar essa operação que eu nem entendo por que existiu, tá? Porém, não consta nada no site do tribunal, tá? No sistema do tribunal. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é baseado com o que foi levantado aí pelas reportagens, pelo que eu consegui apurar, tá? Vai ser meio que fofoca, tá? Mas tem uma parte de jurídico aí. Esses carros aí, eles foram apreendidos para averiguação de possíveis alterações mecânicas no veículo. Alterações aí que mudam as características do carro, tá? Para quem não sabe, muitas das alterações são ilegais. Esses veículos foram apreendidos. Para fazer a liberação desse tipo de carro, quando o veículo é apreendido num comando, tá? Não nesse caso aí que eu considero ilegal entrar na casa de alguém para verificar se o carro está modificado. Quando esses carros são apreendidos num comando, basta que você regularize a situação do carro, ou seja, você manda o mecânico lá para dentro, tira as alterações de performance, por exemplo, se tiver alterações de performance, regulariza o carro, tá? E depois você pode fazer a retirada do carro. Esse é o procedimento que ocorre quando o carro é apreendido em um comando. Porém, nesse caso, pode ser que tenha mais coisas ali por trás que a gente não sabe, tá? Se for só por conta disso, basta o Razuki regularizar o carro, a situação do carro e retirar. Tá? O advogado dele pode simplesmente ali fazer um pedido no processo, ou entrar até, se não existir um processo, não existir um inquérito, né? Porque pode estar em segredo de justiça. Ele pode até entrar com um processo contra o Estado, certo? Pedindo aí a liberação dos veículos. Afinal, se os veículos não tem nada de ilegal, não tem porquê eles ficarem presos. Vai apreender o veículo agora porque o cara pode tirar racha, o cara pode fazer as coisas. Não existe isso. Não existe previsão legal para apreensão de veículo porque uma pessoa pode tirar racha, tá? Nesses casos, o pessoal apreende a carteira. É o mais fácil. Ou deveria ser, né? Porque ninguém vai respeitar também. Aqui no Brasil é assim. E esses são os destinos que esses carros vão ter, tá? O carro já deveria ter sido liberado, na minha opinião, se ele está com tudo certinho. Já era para ter sido liberado. Não sei o porquê ainda não foi. Né? Não sei se tem problema com documentação, se tem outros problemas, tá? Porém, é importante dizer também, o carro só pode ser... Tem gente dizendo aí, ah, ele perdeu porque é produto de crime. Galera, o carro só é perdido quando é produto de crime se for em caso de tráfico de drogas, tá? Só nesse caso que o carro pode ser perdido, tá? Ou, no caso aí, igual o do Corolla, que foi por conta aí de uma importação ilegal, tá? Nesses casos, pode. E uma outra dúvida aí que fica para o pessoal é com relação à manutenção dos carros, né? O que vai acontecer com os carros? Porque eles estão lá no pátio, segundo vocês viram nos vídeos do Razouk, para quem acompanha, estão lá no pátio deteriorando. Vai estragar todos os carros parados lá? O carro vai ficar um ano? Bateria já foi, né? Porque não sabe se o senhor vai ficar dando partida no carro uma vez por semana. Bateria, óleo, vai ter que trocar muita coisa nos carros. O Estado é responsável por isso? Sim, galera. O Estado é responsável pela conservação do veículo. O veículo entrou lá de uma maneira, ele tem que sair da mesma maneira. Porém, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar com uma ação contra o Estado. E sabe como que ele vai receber? Nunca. Talvez se ele adotar uma criança aí, ele e o parceiro dele adotarem uma criança, o tataraneto dele receba alguma coisa. Se der sorte. Porque no Brasil é assim, tá? Fica devendo para o Estado para você ver se eles não tomam rapidinho. Agora o Estado pode dever para você, que é tranquilo. E eu espero aí que tenha esclarecido para vocês aí algumas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários aí, tá? Que eu respondo para vocês. Se for necessário, grava um outro vídeo também, complementando as informações. Deem uma olhada também nos demais vídeos do canal. Ao final desse vídeo vai ter uma playlist com todas as informações do caso Hazuke. Porque nós analisamos diversos pontos aí do caso Hazuke. Desde o problema com as rifas. Problema de importação do carro. Vários problemas que a gente analisou. Então, deem uma olhada lá nos vídeos. Se vocês gostarem, assistam também. Porque são conteúdos aí voltados a essa área de informação para o inscrito dele. E nenhum vídeo aqui visa prejudicar o Hazuke, tá? Inclusive, espero que de alguma maneira ajude-o. Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo, galera. Por favor, deixem o like de vocês. Pois isso nos ajuda demais, ajuda o canal a crescer. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todos os vídeos novos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí